DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Vai dar a volta por cima, e tava tão na cara que aquelas flores Eram só pra te enganar e te levar pra cama, e te pico de cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama, mas escute os meus conselhos Passa a boaxa, apaga esse erro, cancela esse amor, se ele não deu valor Preserva a sua paz, bebê não chores mais Cancela esse amor, se ele não deu valor Preserva a sua paz, bebê não chores mais Olha o piseiro do menino, aê Abraçando parceiras de produções, eu estou lá de menino DJ Rio do Marley Não sei como acreditou nessas mentiras, mas sei que vai dar a volta por cima E tava tão na cara que aquelas flores, eram só pra te enganar e te levar pra cama E te pico de cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama, mas escute os meus conselhos Passa a boaxa, apaga esse erro, cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz, bebê não chores mais Cancela esse amor, se ele não deu valor Preserva a sua paz, bebê não chores mais Cancela esse amor, cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz, bebê não chores mais Cancela esse amor, se ele não deu valor Preserva a sua paz, bebê não chores mais Música 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 Mais um sucesso pra tocar no paredão, hein! Esse é Caliton Freitas, a pegada mais top do Brasil Vem comigo assim, ó! E hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Comprei uma lança pra dar fora com ela Se mata minha laje, eu taco no meu, eu taco nela Comprei uma lança pra dar fora com ela Se mata minha laje, eu taco no meu, eu taco nela Tô no caro, no doce e faz o movimento Eu boto em cima, eu boto embaixo, eu boto E dentro, e dentro, e dentro Outro local eu boto o dente E dentro, e dentro, e dentro Muito doido eu boto o dente E dentro, e dentro Outro local eu boto o dente E dentro, e dentro Muito doido eu boto o dente Tem que respeitar Faz um sucesso pra tocar no paredão E que é em Rio do Moclay? Rio do Moclay E hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Comprei uma lança pra dar fora com ela Se mata minha laje, eu taco no meu, eu taco nela Comprei uma lança pra dar fora com ela Se mata minha laje, eu taco no meu, eu taco nela E tô no caro, no doce e faz o movimento Eu boto em cima, eu boto embaixo, eu boto E dentro, e dentro, e dentro Eu boto o dente, e dentro E dentro, muito doido, eu boto o dente E dentro, e dentro Eu tô louco, eu boto o dente E dentro, e dentro Muito doido, eu boto o dente E dentro, e dentro Eu tô louco, eu boto o dente E dentro, e dentro Muito doido, eu boto o dente Música Mais um sucesso pra tocar no paredão Eu sou da fazenda, ela é lá do parque Way Na rua de terra, ela só anda de jagua Eu nas laquejada, ela nas aulas de inglês Se estou com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, o lugar aonde ir Quando estou com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Me vi no seu nome E o que interessa nessa vida não é que eu tenho, sim o que eu sou Deixa o vaqueiro falar no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar no seu ouvido que você quer ouvir Eu sou da fazenda, ela é lá do parque Way Na rua de terra, ela só anda de jagua Eu nas laquejada, ela nas aulas de inglês Se estou com ela, isso pra mim tanto faz Não importa a chuva, o lugar aonde ir Quando estou com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor Me vi no seu nome E o que interessa nessa vida não é que eu tenho, sim o que eu sou Deixa o vaqueiro falar no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o vaqueiro aqui falar no seu ouvido que você quer ouvir Abra, abra, abra no paletão E saca-lito a freitas, a praga da mais top do Brasil Temer Temer Baixou o Tinder do seu celular Depois Disse que tá solteira pra me provocar Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil se você me esquecer assim Vai dar em nada Tapar o sol com peneira furada Vai 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 Porque Quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai Vai Porque Quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Se vai voltar eu boto pé É Mas o sucesso de Pedro Valor é Bebê Fiquei Fiquei Rio Do Vai, vai porque quer, falta de amor não é, falta de carinho não é Vai, vai porque quer, falta de amor não é, falta de carinho não é, cê vai voltar Vai, vai porque quer, falta de amor não é, falta de carinho não é Vai, vai porque quer, falta de amor não é, falta de carinho não é, cê vai voltar eu volto o pé Mais um sucesso aí menino, essa é pra tocar os corações apaixonados, isso é que ali tão freitas Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro, a meia noite foi aí ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar Eu sei que tá carente, pois você já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando dá vontade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama Que a gente faz amor, que a gente faz amor Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro, a meia noite foi aí ponto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não notar Eu sei que tá carente, pois você já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando dá vontade, se sentir saudade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor Cê tem meu WhatsApp, quando dá vontade, se sentir saudade, vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Olha o P0 do menino aí, bebê Isso é Caliton Freitas A pegada mais top do Brasil Na percussa, meu parceiro Hamilton Isso é Keliton Freitas, a pegada mais top do Brasil Olha que chama na pegada do menino Keliton Freitas chega em Brasília, choque no seu sistema Eu te levo pra casa, só não me arruma problema Do vídeo pra eu botar, e eu ato com o bração Toma, Z важa e se prepara, narrar pra tomar tapão Keliton Freitas chega em Brasília, choque no seu sistema Eu te levo pra casa, só não me arruma problema Do vídeo pra eu botar, e eu ato com o bração Toma, já se prepara, narrar pra tomar tapão E toma, e toma, narrar pra tomar tapão É pra tocar no quaredão Abração, galera, o que faz? Carrefe, produção Vai estourar o menino Fique aí, vinho do mal, ué, vinho do mal, ué Keliton Freitas chega em Brás e dá choque no seu sistema Eu te levo pra casa, só não me arruma problema Do vídeo pra eu botar e eu bato com o bração Me toma, já se tapara, narra, patomata Com Keliton Freitas chega em Brás e dá choque no seu sistema Eu te levo pra casa, só não me arruma problema Do vídeo pra eu botar e eu bato com o bração Me toma, já se tapara, narra, patomata Pão e toma, e toma Na raba toma tapão e toma É pra tocar no parelhão Mais um sucesso pra tocar no parelhão, menino Isso é aquele Tom Freitas, a pegada mais top do Brasil DJ Rio do Marroé Meus amigos me dizem, bora ficar perco Hoje rola boate estilo Rio de Janeiro Bora cuidar na vida que o DJ é meu parceiro Empurraça enquanto mira, a boate vira venceiro Empurraça enquanto mira, a boate vira Solta Fizeiro DJ, tu não tá entendendo não Os playboys tão no facinho, a capital virou sertão Solta Fizeiro DJ, tu tá desatualizado Agora até as bandas tão imitando o teclado Solta Fizeiro DJ, tu não tá entendendo não Os playboys tão no facinho, a capital virou sertão Solta Fizeiro DJ, tu tá desatualizado Agora até as bandas tão imitando o teclado Meus amigos me dizem, bora ficar bebo Hoje rola boate estilo Rio de Janeiro Bora cuidar na vida que o Didi é meu parceiro Empurraça enquanto mira a boate vira vizinho Empurraça enquanto mira a boate virão Solta a piseira o Didi, tu não tá entendendo não Os playboys tão no pra cima, a capital vira o sertão Solta a piseira o Didi, tu tá desatualizado Agora até as bandas tão imitando teclas Solta a piseira o Didi, tu não tá entendendo não Os playboys tão no pra cima, a capital vira o sertão Solta a piseira o Didi, tu tá desatualizado Agora até as bandas tão imitando teclas Olha quem chama na pegada do menino Mais um sucesso pra tocar no paredão E assim ó Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na plaza, cachaçada na canela O som do porta-mala tá batendo forró Eu e a minha morena dançando, arrochando o nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo doido no sol e nos tamponeiros Olha que tome forró E tome que tome forró Olha que tome forró E tome que tome forró Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na plaza, cachaçada na canela E o som do porta-mala tá batendo forró Eu e a minha morena dançando, arrochando o nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens dos meninos Galera balança o som do piseiro Tá todo mundo doido no sol e nos tamponeiros Olha que tome forró E tome que tome forró Olha que tome forró E tome que tome forró Olha que tome forró E tome que tome forró Olha que tome forró E tome que tome forró Por onde, por quantas que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você DJ Viu do Maué Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papadinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papadinho quando você precisar Por onde tu andas que não vem mais me ver No mesmo lugar, espero por você Eu te acompanho, onde quer que vá Se bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papadinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papadinho quando você precisar Essa é a pegada mais top do Brasil Isso é Galitão Freitas Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL